Salve a igreja com a Paz de Senhor. Amém! É muito bom estar aqui mais uma vez, glorificando o nome do Senhor. E eu vou dar uma palavra na meditação, em tudo, que lembra de Josué, capítulo 1, versículo 9. Não tu manda eu esforçar-te, tem bom ânimo. Não pare-me, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém! Amém! Nessa época aqui, Moisés, ele tinha trabalho de falecer, e o Senhor tinha que colocar alguém para liderar o povo de Jerão, para prosseguir, e o Senhor levanta Josué para liderar o povo. Aí, o que acontece? Ele tem um sentimento de desespero, desânimo, porque ele não se sente preparado para isso. E Deus, ele manda essa mensagem para ele e fala, não, não pare-me, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E... Andaluzia! Eu não sei o que você está passando, nem quero saber, mas eu tenho um prazer, mas eu tenho um prazer que o Senhor teu Deus é contigo. Amém! 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 Amém!